Olá, boa noite, seja bem-vindo ao TN2. Um motorista de aplicativo foi surpreendido durante uma corrida na serra. O passageiro foi morto com 40 tiros, estava no banco do carona. A vítima estava no primeiro dia de saída temporária. O parabrisa ficou coberto por perfurações. Os tiros também acertaram a traseira do carro e o vidro do banco do passageiro onde a vítima estava. O homem foi identificado como Wellington de Souza Lima, de 47 anos. Segundo informações de militares no local, a vítima estava no primeiro dia de saída temporária. A corrida começou na casa de custódia de Vila Velha, um presídio que fica na Glória. O objetivo da vítima era visitar um filho que mora na região de Parque Residencial Laranjeiras. Ele estava quase chegando ao destino quando foi executado. O motorista de aplicativo saiu ileso e contou aos policiais que um carro prata fechou a passagem do veículo. Pelo menos dois homens estavam no carro e um deles desceu encapuzado, abrindo fogo em direção ao passageiro. Foram mais de 40 tiros. Cápsulas calibre .40 e 9mm foram recolhidas. Os disparos também atingiram o parabrisa e o pneu de um carro estacionado na rua. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado, consta que o Wellington tinha passagens por disparos de arma de fogo, homicídio, roubo e associação criminosa. Os processos também apontam que ele era uma das lideranças do tráfico de drogas na região. Em um dos casos, teria participado da invasão de uma casa e torturado a vítima. Se você tem informações sobre os suspeitos, denuncie para 181. Não precisa se identificar. E foi preso no centro de Vitória um detento que não voltou para o presídio após a saídinha do Dia das Crianças. A abordagem aconteceu na altura da Praça 8. Um homem de 21 anos estava em um carro de aplicativo. Ele transportava R$ 4 mil em dinheiro. Disse que era para comprar uma moto, mas não conseguiu dizer de onde vinha o valor. O suspeito estava foragido há um ano e meio. Ele deu entrada no sistema prisional em maio de 2021. Cumpriu a pena por posse legal de arma e tráfico de drogas. Mas conseguiu benefício da saída temporária em outubro de 22 e não retornou ao presídio. Esse suspeito foi preso, levado para a delegacia. O motorista de aplicativo e o carro foram liberados. A gente fala agora da violência na região de Terra Vermelha, em Vila Velha. Em três dias, pelo menos oito pessoas foram baleadas na região. Mais uma vez o crime aconteceu de madrugada. Foi nos cruzamentos das ruas Presidente João Goulart e Luiz Gonzaga, em Ulisses Guimarães, Vila Velha. Foi por volta das duas horas da madrugada. De acordo com as informações recolhidas no local, os atiradores estavam ali, naquele portão. Estavam escondidos, até que viram que o alvo que eles queriam apareceu, de repente, nesse local. E estava exatamente aqui, nessa esquina. Antes de atirar, eles já deram um recado. É você mesmo que a gente quer e hoje a gente te mata. E começaram a atirar. As informações são de que o alvo, que tem 30 anos, não acreditou nisso não, viu? Ainda ficou parado aqui um tempo. O suficiente para ser atingido com dois tiros, nas costas e na virilha. E saiu correndo por aqui, viu? Dobrou a esquina e acabou se escondendo dentro de uma casa. Quando a polícia chegou, descobriu que, na verdade, não era apenas um ferido. Eram dois. O outro é um adolescente de 15 anos que foi atingido na perna. Uma das vítimas, um homem de 30 anos, é traficante antigo no barco. Já foi preso algumas vezes. Esse foi o terceiro ataque dessa semana com vítimas na região da Grande Terra Vermelha. Na segunda-feira de madrugada, quatro pessoas ficaram feridas, quando dois homens em uma moto passaram atirando em uma rua do bairro Barra Mares. Dois deles, um adolescente de 17 e outra jovem de 18 anos, ficaram gravemente feridos. Na mesma tarde, na segunda-feira, cerca de 14 horas depois desse fato, um novo ataque aconteceu. Desta vez, no bairro 23 de maio, onde duas pessoas foram atingidas. Um jovem de 22 e uma jovem de 23. Essas seis vítimas se juntam agora a mais essas duas pessoas atingidas nesta madrugada de quarta-feira, totalizando oito vítimas em três dias. É complicado, hein? O patrulhamento na região foi reforçado pela PM e também pela Guarda Municipal. Uma idosa morreu após ser atropelada por um carro desgovernado em Colatina, no noroeste do estado. A vítima, identificada como Maria da Penha Zenzonta, de 71 anos, foi atingida na calçada. Esse acidente aconteceu no bairro Santa Cecília. A condutora contou para a PM que o veículo não conseguiu subir a ladeira, desceu de ré. Ela ainda tentou acionar os freios, mas não deu certo. Foi então que decidiu jogar o carro na direção de um muro, mas não viu que a idosa estava no local. A vítima foi socorrida pelo SAMU em estado grave e não resistiu aos ferimentos. A condutora fez o teste do bafômetro, deu negativo, mas ela foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos. A seguir, deputados estaduais decidem que o capitão Assunção deve ser solto. Os detalhes em instantes. Um homem ficou ferido após ser atingido por um golpe de foice no norte do estado. O crime aconteceu no centro de Aracruz. A vítima foi socorrida pelo SAMU com um corte profundo no joelho. O homem contou para a polícia que teve o celular roubado ontem. Hoje, viu o autor do crime sentado na praça e decidiu ir atrás do suspeito para tentar recuperar o aparelho. Foi quando acabou agredido. Mas testemunhas disseram para a polícia que o roubo do celular aconteceu hoje e que a vítima entrou em luta corporal com o suspeito. Foi então que aconteceu o ataque. Bom, o suspeito foi encontrado pela PM perto de onde o crime aconteceu. Ele acabou preso e levado para a delegacia. O nome e a idade não foram divulgados pela polícia. Reviravolta no caso do empresário morto em Ibirassu. Elisandro foi assassinado em janeiro deste ano. A primeira informação era de que foi morto por um funcionário revoltado com a demissão que atirou e matou o patrão. Mas agora a polícia afirma que quem mandou matar a vítima foi o sócio por causa de uma dívida de 100 mil reais. Estou levando dinheiro para ele. Ele falou que fez isso, cara, era um ponto estratégico. Belendo o sol do arco, beleza? Manda ele me esperar, Belendo o asfalto. Eu vou passar levando dinheiro para ele. E amanhã, à noite, ou hoje à noite, eu levo o restante. Beleza? Certo ou não? Vai dar certo. Esse áudio é uma das provas que levaram a polícia a chegar à motivação do assassinato do empresário Elisandro Lopes Siqueira, de 41 anos. Nele, o mandante combina o valor que pagaria pelo serviço do executor. E ficou claro que um dos empresários, o sócio da vítima, pagou 5 mil reais e entregou a arma para que o executor tirasse a vida do empresário. Em parceria com a polícia de Minas Gerais, o atirador foi preso na noite de terça-feira em Governador Valadares. Nossa equipe do SEAT Norte foi até Minas, se deslocou e está lá nesse momento e fez a oitiva dele lá em Minas Gerais. Ele confessou o crime, confessou a execução, confessou que efetou os disparos. Foram três disparos na cabeça da vítima, então sem nenhuma chance de defesa mesmo. E de lá ele vai ser transferido a responder o crime aqui no Espírito Santo. O mandante e sócio da vítima, de 54 anos, foi preso no dia 1º de março, em Aracruz. O mandante conhecia o executor desde que o executor era uma criança ainda, há mais de 10 anos, e aí ele já planejando a morte do seu sócio, ele contratou dois dias antes do cometimento do crime, contratou o executor para a obra, criou uma situação para que houvesse uma discussão entre o executor e a vítima, a fim de criar ali um álibi, uma cortina de fumaça para enganar a ação policial. Nós fizemos uma campana, uma vigilância na casa da namorada do mandante, através do cerco inteligente, usando tecnologia. Quando ele apareceu na casa da namorada, imediatamente foi acionada a força tática e efetuou a prisão em cumprimento de mandado de prisão. Segundo a polícia, a rivalidade entre os sócios foi motivada por uma dívida. A vítima devia ao mandante do crime cerca de 100 mil reais em obras atrasadas. As investigações apontam que ele induziu o jovem de 18 anos, que convivia desde que era criança a executar o plano de vingança contra o sócio. Durante sua etiva, nós acabamos descobrindo que ele alega que a vítima teria uma dívida com ele de mais de 100 mil reais em virtude de obras que teriam sido realizadas pela empresa em que ambos eram sócios e que não teriam sido repassadas para o mandante do crime. Ele planejou o crime, ele implantou na empresa o executor, fez com que o executor tivesse uma briga com a vítima, levando a crer que a morte seria em razão disso. Porém, ele já tinha planejado tudo, então ele volta, chama o executor, que ainda estava um pouco indeciso, oferece a ele uma continha de dinheiro, lhe dá a arma, quer dizer, então ele também vai responder como executor do crime, quer dizer, entrega a arma e o executor então retorna ao local e o executa a vítima, assim, da mínima condição de defesa. Bom, pelo menos agora os dois estão presos, né? E a polícia recuperou uma carga de celulares avaliada em 100 mil reais. 4 criminosos estavam em fuga no veículo e tentaram passar pelo cerco da polícia militar na BR-101 em Guarapari. Além de tentar atropelar os PMs, eles bateram automóvel em outros 3 veículos, 2 carros e 1 carreta. Esses bandidos, gente, tem entre 20 e 30 anos de idade, eles foram rendidos. E a rodovia chegou a ficar fechada durante essa ocorrência. Toda carga roubada, que são tablets e celulares, foram roubados de uma loja de eletrodomésticos em Cachoeiro de Itapemirim e a carga foi recuperada. Os bandidos renderam os funcionários quando descarregavam o caminhão. Essa prisão aconteceu na altura de Várzea Nova, em Guarapari. Os suspeitos foram autuados em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas, associação criminosa e desobediência e serão encaminhados ao presídio. Deputados estaduais decidiram hoje que o capitão Assunção do PL deve ser solto. O parlamentar foi preso por ordem do Supremo Tribunal Federal após descumprir determinações da justiça, mas a maioria dos deputados foi contra a decisão. Foram 24 votos pela soltura e 4 votos pela manutenção da prisão. Camila Valadão, do PSOL, Irine Lopes, do PT, João Coser, também do PT e Tiago Hoffman, do PSB, votaram para que o parlamentar continue preso. O deputado descumpriu sistematicamente medidas cautelares que foram aplicadas dentro de um processo investigativo que faz parte desse esforço de entender, de desvelar essas práticas criminosas que, inclusive, resultaram no ato golpista no 8 de janeiro. O deputado não está acima da lei. O deputado também precisa cumprir a lei. O deputado Lucas Escaramussa, do Podemos, foi o relator e presidente da Comissão Especial. Considerando, por fim, principalmente, que a própria Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela não decretação da prisão preventiva do deputado estadual Capitão Sussão, entendo, colegas, deputados, deputados, presidente, conclusivamente, que a prisão preventiva do deputado não merece permanecer. Os sete deputados da Comissão Especial votaram a favor da soltura do deputado preso. Essa foi uma sessão inédita realizada em plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Deputados capixabas nunca decidiram a respeito da prisão ou soltura de um colega parlamentar. A decisão foi assinada pelo presidente da Assembleia e já encaminhada para o Supremo Tribunal Federal em Brasília. Nós encaminharemos, através de decreto legislativo, ao ministro relator dessa matéria, que é o ministro Alexandre Moraes, para que ele possa adotar as medidas cabíveis que estão contidas no texto constitucional. O deputado estadual Capitão Assunção foi preso na quarta-feira da semana passada. Ele é acusado pelo Ministério Público do Espírito Santo de integrar uma espécie de milícia digital. Segundo o MP, em discursos ou nas redes sociais, o parlamentar estaria incitando ataques ao Supremo e ao Judiciário. A prisão preventiva foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Por ser militar, ele está detido no quartel do Comando-Geral da PM, em Vitória. Os fatos ocorreram há mais de um ano atrás e, antes de mais nada, todos os deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Então, no entender da defesa, permitir a prisão de um deputado por uma manifestação feita na tribuna viola a própria Constituição Federal e a soberania da Assembleia Legislativa, que é o que está em jogo hoje. Bom, até que haja manifestação do Supremo, o deputado Capitão Assunção continua detido. Um caso de extrema crueldade na região serrana do Estado está sendo investigado pela Polícia Civil. Um cachorro é arrastado por um motociclista em castelo. O registro foi feito na noite da última segunda-feira no bairro Niterói. A denúncia foi enviada por uma moradora para uma ONG da cidade. Não há informações se o animal estava vivo ou morto, mas a CPI dos maus-tratos aos animais da Assembleia Legislativa já apura o crime. O motociclista ainda não foi localizado. Então, se você tem informações que ajudem a polícia, denuncia 181. A seguir, vagas exclusivas para as mulheres. É daqui a pouquinho. Foi anunciado o novo secretário de Estado da Casa Civil. O diretor de Relações Institucionais da Cezã, José Maria de Abreu Júnior, assume o cargo. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande nas redes sociais. Júnior Abreu, como é conhecido no meio político, já esteve à frente da Secretaria de Esportes do Estado. É formado em administração, tem pós-graduação em planejamento e gerência de operações pela UFIS. Já foi também assistente administrativo na Prefeitura da Serra e auditor fiscal. Também trabalhou no Senado Federal, onde foi assessor técnico. O novo secretário assume no lugar de David Nis, eleito pelos deputados estaduais para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Começa na semana que vem o prazo para declarar o imposto de renda. Deve fazer a declaração quem recebe mais de R$ 2.259,00 por mês. O prazo vai até o dia 31 de maio. Fique atento. Pelas ruas, tem muita gente que tem medo do leão. O Ezequiel mesmo já teve problemas com a Receita Federal e, por isso, hoje só declara o imposto de renda com o apoio de um contador. Eu não me sinto confiante. A pessoa que entende mais vai lá e faz para mim tudo direitinho, me entrega tudo direitinho. E ele não está sozinho nessa. Eu tenho alguém que me ajuda, que é o meu contador, mas já tem mais de 10 anos que eu faço a declaração. O contador já vai pedindo os documentos, aí a gente já vai deixando arrumadinho. Esse ano, o período para entrega da declaração do imposto de renda já começa no dia 15 desse mês. Por isso, é melhor se programar, porque os contribuintes que deixarem para enviá-la após o dia 31 de maio vão pagar multa. Quem recebe mais de R$ 2.259,00 por mês precisa declarar o imposto de renda. Não se esqueça, gastos com saúde, educação, previdência e com dependentes são dedutíveis. Quem declara pelo imposto simplificado tem uma dedução de 20% independente de comprovação ou não. É o índice que o governo dá de abatimento. E a outra forma é você guardar todos os pagamentos que você faz, despesa médica, dentista, plano de saúde. E se for mais do que 20%, você compensa fazer a declaração completa. Aumenta praticamente o seu rendimento para receber de volta o seu imposto de renda na fonte. É, e lembrando que quem faz logo a declaração recebe mais rápido a restituição, se tiver direito. Se você é mulher e mora em Vitória, tem atendimento exclusivo para quem quer fazer um novo curso ou entrar no mercado de trabalho. São quase 400 vagas. Atentamente, Eliette preenche toda a papelada. Está com os documentos em mãos, conferindo todos os dados. É que ela está prestes a realizar um sonho. Há tanto tempo, fora do mercado de trabalho, tem a oportunidade de garantir uma vaga no feirão do Cine de Vitória. Sempre trabalhei autônomo, há muito tempo trabalhei autônomo. Então, agora que eu vim ver se eu consigo trabalhar mesmo de carteira assinada, né? Porque é muito bom trabalhar, né? Porque ficar sem trabalho é difícil. E o diferencial do feirão é um processo simplificado. A gente está fazendo um feirão simplificado, com 380 vagas de emprego exclusiva para as mulheres, neste mês da mulher, diversas oportunidades para quem tem experiência, para quem não tem experiência. E basta trazer, vir aqui na Casa do Cidadão, nesses dias, portando seu CPF, RG, carteira de trabalho, se não tiver carteira de trabalho, não tem problema, a gente tira aqui na hora e o seu currículo. Porque esse processo é um processo simplificado, diferente do tradicional, e aqui você já faz a sua triagem, onde você é encaminhado para as empresas que estão participando conosco, é feita no mesmo dia a entrevista e, se dando tudo certo, você já sai com o exame admissional marcado para iniciar imediatamente. O feirão, que começou nesta quarta-feira, vai até sexta, que é o Dia Internacional da Mulher. As vagas são as mais variadas e, para participar, é preciso apresentar RG, CPF, carteira de trabalho digital e um currículo. Se encontrar alguma vaga que necessite de qualificação, nós também temos aqui mais de 3.500 vagas de cursos profissionalizantes de alta qualidade, mais de 50 títulos. Nós temos ali oportunidades para quem está na área de estética, na área de saúde, na área... em várias áreas. Basta acessar o nosso aplicativo lá, o Vitória Online, VIX Cursos, escolher um título ali daquele que te agrade melhor, faz a qualificação para que depois você possa acessar a sua vaga de emprego. Só falta a confirmação aí. Estou na expectativa que eu vou conseguir a vaga. Vamos torcer, importante, né, para a mulher ter essa independência financeira, tem muita mulher que é chefe de família, ou então reforçar a economia, né, o orçamento dentro de casa. Então, esse atendimento exclusivo para as mulheres vai até sexta-feira na Casa do Cidadão, em Vitória. O TN2 fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência, boa noite, até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto